bom dia família seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal hoje a gente vai fazer hoje a gente vai fazer um vlog mostrando pra vocês nossa rotina de manhã a nossa rotina e fica ligadinho aí acompanha a gente acabou de acordar que horas são amor 7 horas 7 horas da manhã que a gente vai precisar sair então a gente vai ter que fazer um cafezinho tomar um banho e a gente vai mostrar tudo pra vocês tá bom pessoal bom dia ai que preguiça bom dia amor bom dia um beijo fica ligadinho pessoal não é porque escova o dente fica ligadinho aí que vocês vão acompanhar o nosso dia com a gente tá bom um beijo bom pessoal já levantamos o marido vai fazer um cafezinho não é meu amor pessoal não reparem a cara de sono ninguém mostra minha cara eu nunca bela todos penetriados nossa a gente acorda para o fim um monstro seca vai se arrumar pra sair a gente vai tomar um cafezinho ali em casa como vocês sabem a maioria do dia eu faço café então né meu amor café bem forte pra poder acordar pra poder acordar vamos ver o cafezinho hummm hummm pessoal vou por vocês aqui é muito raro a gente comer porém as vezes a gente gosta de comer de manhã né amor e hoje como a gente vai ter que ir pra Itapeva a gente vai comer alguma coisa pra dar uma reforçada no estômago pra a gente não querer comer porcaria na rua então a gente vai tomar um cafezinho ontem o Robs comprou umas coisinhas deliciosas pro café da manhã e eu vou mostrar pra vocês tá bom e aí tá fazendo um cafezinho pra nós arrumando a mesa café eu que tô fazendo na verdade né hummm é raro a gente conseguir a gente comer assim de manhã né mas quando a gente sai a gente gosta de comer alguma coisinha pra não ficar comendo porcaria na rua né hummm senão a gente vai engordando e vai engordar agora de manhã já também tá louco hummm a gente foi dormir tardão ontem né amor e a gente fez a live aí a gente foi fazer a janta a gente faz algumas coisinhas é bem cansadinho né é verdade assim não é é é é é é Pessoal, vamos tomar café com a gente, né Amor? Tô terminando aqui o café, já... Ó, você tá terminando de fazer o café, a gente vai comer... Então pessoal, se você gostar desse tipo de vídeo, deixa aí um comentário, que a gente faz aí uma rotina, um vlog 24 horas com a gente, tá bom? Então hoje a gente vai mostrar pra vocês a nossa manhã. Vamos tomar o cafézinho? Vai, deixa eu tocar o copo aqui. Eu que coloco de manhã o café pra hoje. Todo dia pessoal. Passa teu copo. Tá bom, pessoal. É só o Robson que leva café da manhã pra mim. Aí como, né, a gente falou que a gente vai sair, a gente vai pegar e... E veio tomar café da manhã aqui na... Você veio? Na mesa. Pra não fazer bagunça no quarto. Hoje você veio? Hoje eu vim. Mas eu gosto assim, pessoal, eu gosto de levantar, é assim, levantar não. Acordar e ficar assistindo o jornalzinho da manhã, né Amor? Pelo menos até umas 8, 9 horas. Só que hoje a gente tem compromisso. Não dá pra ficar na cama, né Amor? Tá, hoje o dia vai ser curto e ainda tem que voltar a trabalhar aqui. É, tem que terminar de gravar o vídeo. Eu vou dar um spoiler pra vocês daqui a pouco. Do que que eu tô fazendo. Aí, eu não sei se aquele vai sair primeiro ou esse vai sair primeiro. Aí, mas de tudo jeito, você não vê, né pessoal? Não, o certo é postar esse primeiro. É, porque aquele a gente ainda tem que comprar algumas coisinhas, né? Só que ela nunca vai vir. Nossa, se você quiser eu... Eu vou tomar café. Você vai comer bolo lá também, tá vendo? Bom, eu adoro esse bolo aí, irmão. Eu vou abrir pra vocês aqui, pra você não demorar muito. É a hora, tá? Pessoal, conta pra gente aí, o que vocês têm o hábito de fazer toda manhã. Tem gente que tá... Você não gosta muito de comer, né Amor? Eu não. Faz um saladinho pra encontrar lá. Ou isso que você vai comer alguma coisinha pra não ficar com fome. Nossa, esse presunto não tá legal, não. Tá tudo partido. Pessoal, não reparem, porque o dente da gente que usa o aparelho, fica horrível depois que a gente come, né Amor? Compa de avho. Se inscreva no canal 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 Voltei, acabei de sair do banho Agora eu vou dar uma... Mentira, só se molhou pra dizer que tomou banho Não, eu tomei banho É, você não tomou banho Tô tudo vermelho Se fosse um sábado, eu já teria tomado banho Pessoal, pessoal, então eu vou dar uma arrumada aqui na minha cara Porque desse jeito, porque desse jeito não dá pra sair, porque desse jeito não dá pra sair Porque desse jeito não dá pra sair, dá uma deitada nesse cabelo, que meu cabelo já é bom, né amor? Já terminou, já terminou, já terminou, já terminou, e daqui a pouco eu vou colocar uma roupa que eu vou sair, aí eu vou mostrar pra vocês o meu look e eu de cara arrumada, né amor? Isso Então eu vou dar um pulinho a hora que eu voltar Vai, 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 vai Tá bom? Exato Um, dois, três e... Voltei, pessoal, tô pronta Cabelo arrumado Vistei uma roupinha Mais comportada, né amor? Porque a gente hoje vai ter que ir no cartório Então, vamos com a gente A gente vai conversar um pouquinho com vocês Né amor? E aí amor, tá pronto? Tô Vamos ver seu look Nossa Tá se exercitando? Pessoal, fiz uma maquiaginha meio básica Arrumei o cabelo Com essa escova maravilhosa que eu amo Isso daqui é vida, né amor? Valeu a pena A cada centavo que eu paguei, né? Pegar minha bolsa Bora lá que eu tô atrasado Pegar minha bolsinha Pessoal, vou mostrar uma coisinha pra vocês Ai, ai, ai Que eu vou... Não pode Que eu vou terminar Mas eu quero que o pessoal... Aí Quero que o pessoal fique curioso Ó o pessoal Ai Olha eu aqui, pessoal O bonecão Pessoal, ó Eu vou terminar depois Depois eu vou contar tudo pra vocês Já tô fazendo um vídeo E... Vamos amor? Vamos E eu vou mostrar pra vocês Como ele vai ficar depois Ai Pessoal, olha a minha casa Olha isso Ele já lixou essa parede aqui Já lixou essa Aí ele vai começar A gente já tirou O armário que tava aqui Ó Aqui Ele tirou o armário que tava ali Aí agora A gente vai Ir pra Itapeva Resolver umas coisinhas lá Já estamos Na rua, né amor? Na rua Na rua Saindo Pra estrada É todo trevo Saindo da Da pista Aqui na Saindo não Indo pra pista Indo pra pista Da nossa cidade Nossa manhã foi corrida Hoje, né amor? Geralmente eu gosto De fazer um treino Que eu comecei um treino Em carro Treino em prato, né? Não vai falar que é outra coisa É só no prato mesmo Não Treino aeróbico A de um segundo É E hoje nem deu tempo de treinar Nem deu tempo de mostrar Porque Foi bem corrido Eu não mostrei eu fazendo maquiagem Porque eu não sei se vocês iam querer também, né? Não Essa daí Você grava um vídeo daqui uns dias Só você Como fazer maquiagem Essas coisas É O meu jeito de me maquiar Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo de Me maquiando Me arrumando Arrumando o meu cabelo Deixem nos comentários Pessoal Vocês vão estar meio pulandinho Mas é por causa da pista É Se vocês quiserem que a gente faça esse tipo de vídeo Deixem nos comentários Que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Eu quero trazer também aquela limpeza de pele Que eu falei no tour do armário Nós dois vão ficar com a cara no bocado, né? Se vocês quiserem que a gente faça Esse tipo de vídeo Deixem nos comentários Que assim que puder A gente vai fazer Daí o vídeo vai me maquiando Mostrando pra vocês um pouquinho do treino que eu faço Você vai treinar também, amor? Eu não Vou treinar na feijoada No churrasquinho Treinar levantamento de garfo E assim, a gente tá fazendo o nosso primeiro vlog, né? Da manhã Eu não sei o que tanto que vocês querem ver Então Se você quiser dar sugestões pra gente Do que que vocês querem que a gente grave No nosso vlog da manhã Deixa aí nos comentários também Porque pra gente é muito importante, né amor? Se você não é inscrito no canal Se inscreve Se você caiu aqui de paraquedas Eu sou a Pathy Eu sou o Robson Nós somos o casal Fênix Se você já é inscrito Deixa o like pra nós Comenta aí se você tá gostando dos vídeos Dá sugestões de vídeos pra gente Deixa muito like, tá bom pessoal? E vai dando sugestões Se vocês querem que a gente... Ai amor, que susto! Ô louca! Se vocês querem que a gente grave mais vlog Deixa aí nos comentários Que o que vocês pedirem a gente vai fazer, né amor? Assim que a gente... Se assuste, gente Sem tipo... É, então a gente vai Ver se dá tempo de a gente gravar o almoço pra vocês Se não der, a gente vai finalizar isso Eu acho que não vai dar tempo por causa da correria A gente não sabe o que tanto que a gente precisa resolver lá em Tapeza Hoje tem que almoçar Vou sim Almoçar pra quê? Ah, tem que almoçar Então, vai acompanhando aí Daqui a pouco a gente volta, tá bom pessoal? Graças a Deus, mais um dia Um dia de vida Saúde Minha mãe Tem muita gente que às vezes esquece de agradecer a Deus, né? Aham Pelo dia Só de a gente acordar com saúde, né? Disposto pra trabalhar Pra resolver as coisas já Então, pessoal Tem muita pessoa aí que às vezes levanta E, nossa Levanta triste Levanta desanimado Mas, é... Olha um pouquinho pra trás Ver quanta coisa, quanta tragédia acontecendo na vida das pessoas, né? Uhum E, só de você levantar de manhã Com saúde Já é uma vitória Verdade Então, a gente tem que agradecer muito a Deus A gente poder abrir o olho E falar Ai, Senhor Graças a Deus Por mais um dia E, a gente Nossa Tá com saúde Bora lá batalhar, pessoal Né? É... Atrás das coisas material A gente corre A gente dá jeito Agora uma doença Já fica meio difícil, né? Então Vamos lá Vamos batalhar Vamos correr atrás Vamos se animar E é isso É isso aí Agradece a Deus Tudo por tudo Fala, gatinha Tudo bem com você? Tudo ótimo E aí, pessoal Vocês estão gostando do nosso vlog matinal Né? Vocês acompanharam aí a gente acordando A gente tomando café O Roque fez um café assim maravilhoso E uma coisa que eu queria aproveitar e agradecer aqui, amor No vídeo É... Tem muita gente, né? Muitas mulheres Até mesmo o marido Que não tem a oportunidade que eu tenho com você De, assim Acordar todo dia com você Porque às vezes o marido ou sai mais cedo Ou a mulher às vezes sai mais cedo E eu tenho o privilégio De todos os dias É muito raro o Roque Sair mais cedo Mas eu tenho o privilégio de todos os dias Eu acordar com você Você trazer cafezinho da manhã pra mim na cama, né? Tem que ser cinco horas da manhã É, às vezes sai E, assim A gente toma... É... Quando a gente toma café da manhã A gente toma café da manhã junto A gente, né? Toma um banho junto A gente, às vezes, fica de manhã assim Deitadinho assistindo um jornalzinho cedo Eu tenho o privilégio De fazer muita coisa assim Com o meu marido, né amor? É... E eu só quero agradecer aqui você no vídeo Por você ser esse cara especial Companheiro Porque eu sei que... Tem muita gente que não consegue fazer isso É... Às vezes é... Não que filho atrapalhe Mas é que assim Às vezes a pessoa, né? Tem que dar uma atenção a mais pra criança Não consegue ter toda essa oportunidade que eu tenho Mas, mesmo assim, se você tem filhos, né? Tenta fazer bastante coisa junto, assim, com seu marido Porque isso é muito importante É, a vida nossa aqui na Terra é passageira, pessoal É... Hoje a gente tá bem Hoje a gente tá curtindo com a família Família é tudo Sim Não adianta É... Os que mais apoiam a gente É a própria família, né? Então, dá valor Pra sua família Se una cada vez mais Porque daqui a um tempo A gente não... Não pode estar junto mais, né? Sim E a vida da gente é tão passageira Tão rápida A gente, às vezes, corre Tanto atrás de alguma coisa E, às vezes, nem tanto é importante, né? Sim Porque bens materiais, coisas aradas A gente vai deixar tudo Verdade Não vai... Não vai levar nada Só vai levar as boas amizades Né? As boas... Que a gente fez também aqui na Terra As boas lembranças vão ficar Então, é isso, pessoal Vamos cada vez se unir mais Dar mais próximo à família Que esse aqui é passageiro Ah, mas, né? Vou demorar Morrer Às vezes, não Às vezes, hoje a gente tá bem Amanhã a gente acorda com alguma enfermidade Ou acorda sem acordar, né? Morreu dormindo Morreu dormindo Mas, assim... A hora que acordar A hora que acordar... Acordou morto Não, a hora que acordar Desculpe que tá morto É difícil Mas, assim, também... Em casal, né? Porque hoje tem muitos casais Que tão perdendo Às vezes, no começo do casamento É tudo, né? É amorzinho pra cá Amorzinho pra lá E depois já começa A xingar Já tratar mal a pessoa Então, assim... A gente vai fazer quatro anos Que tá junto É... Eu melhorei muita coisa Não, a gente tenta... Tinha umas brinquinhas No começo, né? Mas, a gente colocou a mão na cabeça Pensou bem Que não vale a pena Pediu pra Deus mudar a gente Tá mudando a gente Graças a Deus Então, a gente tá... Cada dia, um aproximando Um melhor do outro E outra Por a gente viver Praticamente 24 horas junto Que a maior parte do tempo A gente passa junto A gente briga pouco, assim Às vezes, é uma faisquinha que sai Mas, aí, a gente já volta Se a gente fez alguma coisa de errado A gente já pede perdão Pra um, pro outro Já fica tudo bem Já fica tudo love É, só as mornidas, às vezes Ficam as marcas das mornidas, né? Mas, assim, pessoal Se aproxime mais do seu companheiro Da sua companheira Da sua família Seja mais amoroso E deixa briga pra lado Tristeza, mágoa Que isso não vai levar nada Então, a gente... Às vezes, a pessoa pensa assim Nossa, esse ano tá muito difícil, né? Tá muito fraco Na parte financeira Mas, a financeira mais preciosa Que a gente tem É a própria saúde Então, dê valor A família A família, a saúde Então, são duas coisas que Tem que ter Primeiro lugar Depois, o resto A gente vai atrás, né amor? Sim Porque, cada dia que vai passando Tem... Igual pra gente, né? Tem vezes que dá... Bom, tem vezes que dá uma baixadinha, né? Sim Mas, só de a gente estar com saúde Poder correr atrás Já tá ótimo E quando, assim, também A gente tá unido em casal As coisas andam, pessoal Por mais que seja difícil A gente passa, às vezes, alguns perrengues Mas, a gente vence Porque a gente tá unido Quando a casa tá em guerra Nada dá certo Ah, as coisas só vão pra trás Então, assim, como casal A gente tá fazendo um conselho pra vocês hoje Porque a gente já passou por muita coisa Não, tem muitas pessoas Que tá assistindo esse vídeo Serve até dando conselho pra nós ainda Sim Só que a gente tá passando um pouquinho O que a gente... Uma experiência da nossa vida Isso O que a gente tá aprendendo A vida tá ensinando a gente, né? A vida tá ensinando Então, é isso Conselhos diários do casal Fênix Obrigado pela companhia de vocês Já no nosso canal Por estar assistindo esse vlog De verdade Com a gente Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando, tá bom? Pra você... Pra nós, você já é uma família nossa, né? Então, vamos... Mais família ainda, né? Vai aumentando Vai se inscrevendo aí Vai comentando Vai chegando próximo nós também, né? Sim E vamos lá Se Deus quiser, nem chega lá Se Deus quiser Pessoal Estamos nós Na estrada de novo Só que voltando pra Itapeva Por quê? A gente foi pra Itapeva E ó, faltou documento Tivemos que voltar em casa Buscar documento Olha que horas são Duas horas da tarde, pessoal A gente falou pra vocês Que ia mostrar a nossa rotina da manhã Porém, a gente... A gente não parou até agora, pessoal A gente comeu um salgado Porque não deu tempo de almoçar É... A gente veio pra Itapeva Tentou resolver as coisas aqui Porém, não deu certo Né? O que a gente ia resolver Itapeva Veio pra cá Agora estão voltando de novo, né amor? Esqueci alguma coisa Resolver ainda no banco Ai... Agora eu fui no Dr. Itapeva Olha lá Mais um problema, pessoal Então vai acompanhando aí Que daqui a pouco Não se encerra, né amor? É a pressa É Meu Deus É que assim A gente tá na correria Resolvendo uns documentos do carro, né amor? Desse e do outro Então A gente tá numa correria A gente falou pra vocês Que ia gravar a rotina da manhã Mas até agora A gente não conseguiu parar, né amor? Tchê Então Daqui a pouco não se encerra Daqui a pouco não É Só que é encerrar a hora Que a gente for dormir É verdade Aí faz vlog do dia inteiro Tá bom, pessoal? Tamo na estrada de novo Então Vamos ver o que que vai acontecendo No decorrer, né amor? Tomara que pare por aqui Meu Deus Gente, vocês não tem noção O Robson Ele falou que o professor Tá trabalhando Do que fazer esse corre Mil vezes Eu já gosto de tá fazendo essas correrias Já vesti até chinelo Tava de sandália Que eu não aguentei O pé apertou Aí eu já tirei Já vesti o tênis Agora eu já tô de chinelo Né amor? É, é verdade Então Vai acompanhando aí Daqui a pouco A gente Vê o que que a gente vai fazer Né amor Tem a coisa Até Até Vamos ver o que que vai acontecer A Itapeva Se a gente conseguir resolver as coisas lá A gente volta pra falar pra vocês Beleza? Família Voltei Pessoal Ai eu tô tão cansada Cês viram aí Que a gente teve que voltar pra Itapeva Faltou documento Aí Né Agora a gente resolveu tudo lá Acabei de chegar em casa São quase 5 horas da tarde Pessoal Era pra ter sido um vlog matinal Porém vocês ficaram o dia todo com a gente Porque a gente né Queria tentar resolver isso até o almoço Mas Infelizmente não deu certo Então cês acompanharam aí A gente teve que retornar pra Itapeva Acabamos de chegar em casa O Robson não tá comigo Porque quando a gente chegou no portão de casa Tinha um cliente esperando ele Então ele só entrou pra dentro Trocou de roupa E já foi trabalhar Porque ele foi prestar serviço pra uma empresa Então ele pediu desculpa De não poder finalizar o vídeo comigo E ele pediu pra agradecer vocês né Por ter ficado esse dia aí com a gente Agradecer o carinho de vocês E agora eu vou fazer um lanchinho Daqui a pouco eu vou fazer janta Ainda tenho que finalizar mais um vídeo Que eu já comecei Então é isso pessoal É correria É isso aí nossa vida É uma loucura A gente não para Mas graças a Deus É tudo certo Tudo resolvido Itapeva Agora é refrescar um pouco a cabeça Que daqui a pouco A gente vai ter que começar A fazer as coisas de novo Então é isso Se você gostou desse tipo de vídeo Deixa aí nos comentários Que a gente vai estar trazendo Mais esse tipo de vídeo Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like pra nós Comenta aqui embaixo Sugestões de vídeos né Que você ainda não viu aqui no canal E você quer ver Fica ligadinho aí pessoal Que vai vir um especial de Natal Top pessoal Como vocês sabem A gente está Reformando a nossa casa Para o fim de ano Então daqui a pouco Vai começar a vir os vídeos De pintura E o especial de Natal Que é decorando a nossa casa Para o Natal Tá bom pessoal Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?